Fala rapaziada do canal, olha só, tá com dúvida em escolher aquela lâmpadazinha de LED filé, topzera pra botar na sua motoca lá, tipo a 150 zona do papai aqui ó, pode ser 125 também, que também serve, olha só, eu tenho uma boa dica que é a da Stallion galera, porque eu tô falando bem dela, porque eu já tô usando ela na minha moto, na minha Titan Zona 150, como todo mundo conhece, quem me acompanha aqui no canal sabe que essa é a minha motoca querida, entendeu? Ela funciona muito bem e há um ano e meio eu tô com uma lâmpada dessa galera, e não me deu dor de cabeça nenhuma, não queimou, não ficou fraca, ficou sempre filézona, eu uso ela no pós-chave e eu vou dizer algumas qualidades dela galera, que também é muito boa, eu tenho essa daqui do lado aqui ó, que é da Ultra LED, que ela é pra carro, mas só que dá pra funcionar em moto também, que ela é somente 50 watts, viu? consome muito pouco energia, a vantagem de LED é essa galera, o consumo de energia é muito pouco, então dá pra você usar ela no pós-chavezão, né? Que assim que você abre a ignição, ela fica já acesa a zona, então é muito melhor, a iluminação fica mais filé, né? Então essa daqui galera, dá pra colocar em moto também, mas eu recomendo pra usar em moto, que tem um estator trifásico, que ele é bem mais forte, né? Ele gera bem mais e ela vai iluminar muito bem. E no caso aqui dessa outra, de lado aqui ó, essa marca aqui eu botei aqui somente pra poder mostrar a vocês que não comprei ela. Pense numa marca fraca, muito ruim essa daqui, muito ruim mesmo, eu tirei até a caixa pra não... que eu fiquei até com vergonha. Galera, é o seguinte, essa daqui, as qualidades dessa lâmpada aqui galera, uma, a durabilidade dela aí ó, 30 mil horas, 90% de economia, de energia, não é isso? E entrepidação, entrepidação que você tem tipo esses calçamentos, que a gente tem aqui ó, paralepípedos, esses negócios aqui de calçamento de pedra, não é isso? Ela não queima, realmente tá de prova aqui, a minha motoca aqui ó, são exatamente um ano e meio que eu tô usando, uma lâmpada de LED dessa mesma marca, só que agora eu mudei pra essa que chegou agora, que é de 8000K, que a iluminação dela é mais azulada, a outra é um pouco mais esbranquiçada, certo? Os K, que é os Kelvin, que é o que decide o azulado dela da iluminação, né? Quanto mais K, mais azulzinha ela é. Os lumens é que definem a potência, assim, a potência de alcance de iluminação. Sendo que na caixa aqui eu já procurei e não encontrei. Era pra vir especificando, né galera? Pra gente ficar sabendo se realmente qual era a potência nela de alcance. Nessa daqui tem, que essa daqui é só 4000 lumens. Não é fraco não, eu já vendi uma dessa, o rapaz se me comprou, achou muito boa, que é da Island Sound, muito boa. E outra galera, essa marca aqui eu tô fazendo essa merchandising, essa propaganda, nem é propaganda galera, é porque realmente o que é bom a gente tem que falar que presta. É porque é uma lâmpada bom de preço, baratinha, dá pra acessível a todo mundo, né? Porque às vezes a gente tá sem aquela condiçãozinha de comprar uma lâmpada mais filezona, tipo 180 reais, e essa daqui custa apenas 40 reais aqui na minha cidade. A lâmpada que o pessoal fala muito, a lâmpada do cavalinho, não é isso? E aí na sua cidade tem essa marca aqui? Muito boa galera. Eu recomendo porque já uso há algum tempo, algum tempo não, um ano e meio, e não tem dado defeito nenhum na minha moto, viu? No painel lá. É a vantagem dela também como... Ó o painel, eu acabei me enrolando, mas eu tô que tô aí hoje, me enrolando todo. A vantagem dela também, que eu esqueci de falar, que ela tanto funciona na corrente contínua, como na alternada, que é tanto pra aquelas motos que tem pós-chave, né? Que assim você abre a ignição, ela já liga o farol. E também funciona muito bem nessas motos que só liga o farol quando você liga o motor, quando dá na partida, certo? Porque tem muitas LEDs que quando você coloca ela em moto alternada, que é só liga o farol quando liga o motor, ele vai e queima. E no caso dessa daqui, funciona bem em todas as fases, né? Tanto a alternada como a contínua. Mas eu lhe recomendo colocar a alternada porque fica muito melhor e assim que você abre a ignição, ele já dá aquele facho de luz lindo demais e não tem aquele tremelico, não é isso? Olha só, igual essa. Eu vou mostrar uma que tá aqui no Ambroise, que sem esse sistema aqui, ela fica tremendo, né? Sendo que essa daqui da Stahlion, é dificilmente acontecer isso. Sendo que de outras marcas, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui, ó. Tá essa daqui, ó. Como ela não tá ligada no pós-chave, ela fica tremendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, ó. Ela fica oscilando, ó. Morreu? Então é isso, galera. Pra quem me acompanha aí, aqui é Jurand Motos, muito agradecido. E outras. Gostou do vídeo aí, ó? Deixa aquele ledzão pra fortalecer. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixa aquele comentário bacana aí. O que você acha do LED? É bom? Pra mim, é excelente. Pra mim, andar aqui no interiorzinho aqui é FLED demais. Porque você sabe que você andar lá na rodovia, a galera vai embaçar. Mas, de boa. Você, como é de fácil troca, né? Você, rapidinho, você for fazer uma viagem pra longe, você pega aquela de querosene, né? E coloca na sua motoco, né? É isso que vem de fábrica. E vamos pra aquela galera do salve, né? Que tá sempre esperando aí no finalzão do vídeo. Pra esperar aquele alozão pra galera que tá sempre aí nos curtindo aí. Muito obrigado, agradecido. Eu fico um pouco nervoso, me confundo assim nas palavras, mas me perdoa, né? Porque, muitas vezes, a gente tá assim um pouco ansioso, nervoso. Não sei como é que se chama isso. Mas sei que muitas vezes a gente se enrola. Mas estamos aqui. Firme e forte com aquela super dica sempre. Aquelas novidadesinha bacana que tem de acessórios pra sua moto, a gente vai apresentar aqui no canal. Como sempre. Valeu? Muito obrigado. E vamos pra galera do salve. João Pedro de Lagoa, de Salgada, Rio Grande do Norte. Salve, salve meu amigo. O Hílio Lima de Natal, Rio Grande do Norte também. E outro, Ronaldo do Vaz, Brejinho Maranhão, certo? E Ebrto do Chilito, rapaz do Chilito. Ó, temos novidade para setembro. Olha só, dia 10 de setembro tem aquilo, ó. Tudo novo, tudo reestilizado aqui no canal. Aqui, tudo, tudo, tudo. E vamos aqui, outro aqui. É Danilo, Danilo Ferreira, de Primavera do Leste. MT, não sei se é Mato Grosso, não, né? Não é isso, não. É outro nome aí, eu não sei dizer ao certo, não. É MT, certo? MT, eu pensei que era aquela moto da Yamaha. Brincadeira. Valeu, valeu, galera.